Olá, galera, meu nome é Gilvan, sou professor da Secretaria de Cultura de Bariri e hoje com mais umas dicas de arte para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de máscaras, como se utilizar a máscara, montar essa máscara. Então, geralmente, nas artes visuais, o que acontece? A gente tem o hábito de estar usando o bidimensional, que seria essa parte plana, o desenho, e não tem a realidade do tridimensional, que seria o efeito da estrutura. Então, no caso aqui, eu vou fazer um desenho simples de uma raposa. Então, o que acontece? Eu vou fazer um esboço aqui, nesse papelão, só para que vocês tenham uma ideia, porque eu já tenho algumas coisas prontas aqui. Então, geralmente é assim. Bom, a gente vai fazer uma raposa, então eu vou vir com esse círculo aqui, eu vou pegar essa caneta aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Olha, eu vou fazer esses esboços aqui, e vou colocar uma orelhinha. Correto? Então, aqui eu vou fazer isso. Seria, no caso aqui, uma raposa. Aí, no caso, o que vai acontecer? Como que eu vou passar isso para uma máscara, para me colocar no rosto? Então, aqui eu tenho umas amostras, que eu costumo fazer o seguinte. Geralmente, quando a pessoa vai fazer uma máscara, tem o hábito de fazer e recortar aqui, ao redor dessa máscara. Então, é interessante você fazer um lado só dessa máscara. Por que fazer um lado só? Porque ela vai servir de molde, para que você possa montar essa máscara. Então, eu peguei e já deixei uma coisa pronta aqui, só para que vocês tenham uma ideia. Entendeu? Então, eu vou construir a partir dos moldes. Suponhamos que aqui eu já tenho pronto ela aqui, esse desenho pronto. Eu tenho esse desenho pronto. Vou acertar um pouco o olho aqui, só para... Correto? Aqui, o nariz. Então, eu vou começar a fazer por partes. Então, aqui eu vou pegar uma folha, um outro papelão e vou fazer isso. Eu vou começar com a parte da estrutura, que eu já recortei algumas partes aqui. Aqui eu tenho uma parte lateral dessa raposa. Depois eu vou estar montando essa raposa aqui, para vocês terem uma ideia. Eu fiz a lateral dessa raposa. Aí eu venho contornando aqui, para ficar mais fácil. Aí eu venho aqui e faço aqui. Aqui eu só vou marcar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Eu vou inverter. No pontinho que eu deixei aqui, eu venho aqui. E venho montando de novo. Deixa eu ver se está aqui bem descentralizado. Aí eu venho aqui e venho contornando de novo. Aí você monta ela aqui. Aqui assim, eu já tenho ela praticamente pronta. Depois eu vou explicar o porquê essa parte aqui. Aqui deve para entender mais ou menos como é que funciona. Então, como ela é duas partes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parte agora que é a parte de dentro. Que seria essa parte aqui. Essa parte aqui, eu já cortei ela. E tem mais uma aqui, que seria a cópia. Deixa eu ver se tem outro pedaço aqui. Que seria essa daqui. Então, são duas partes, né? Então, eu venho aqui e faço isso. Aí seria a parte do olho. Aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Manto ela aqui. Aqui. Vou fazer o olho aqui. Correto? Aqui eu tenho duas partes. E tem uma parte do nariz, né? Que é a pontinha da frente. Então, no caso aqui, são três partes. Eu já cortei uma. Já deixei uma ponta aqui, ó. Para que vocês... Olha, eu venho aqui. E deixo essa parte pronta aqui, ó. Que seria a pontinha do nariz. Que também será colada. Correto? Aqui eu tenho as três partes da minha raposa, né? Então, o que acontece? Agora eu vou montar essa estrutura aqui. Eu já tenho pronta aqui. Que ela é bem simples. No caso aqui, recortando aquele detalhe, que é esse aqui, ó. Que seria essa parte aqui. Ficaria assim. Recortado. Eu já pintei aqui para ter uma ideia. Geralmente aqui na pintura, é bom você usar um spray. Ou também uma tinta acrílica. Mas, o que acontece? A vantagem da tinta spray, o que acontece? Ela proporciona secagem mais rápido. E não demora tanto, né? Para secar. Então, fica uma coisa bem mais... E tem a vantagem do spray no papelão, depende da espessura desse papelão. Se você usar tinta acrílica, o que pode acontecer? Ela pode dar algumas imperfeições no caso do papelão. No spray, já não acontece esse tipo de coisa. Ela não afeta nenhuma estrutura do papelão. Não chega a ficar ondulado, né? Porque, geralmente, a tinta acrílica é a base de água, né? Então, se você colocar muita água, o que acontece? Pode acontecer de deformar um pouco o papelão, depende da espessura. Então, eu, geralmente, uso o spray para pintar no papelão. Que é mais prático, né? Correto? Então, aqui, vamos lá agora. Agora, eu vou montar essa parte aqui, ó. Outro detalhe importante. Na hora de você cortar esse trabalho, é importante que você utilize um vidro. Porque depende da mesa que você está secando. Acaba cortando essa mesa, né? No caso aqui, né? Eu vou cortar uma base aqui mais simples, para que vocês possam ter uma ideia. Quer ver? Eu vou por aqui. E venho com essa daqui aqui. Deixa aqui. No caso do estilete, geralmente, para crianças, é legal você pedir para o pai fazer. Que aí, evita de acidentes. Mas, depende da espessura, você pode utilizar uma tesoura. Um papelão mais fino, caixa de sabão em pó, essas caixas mais finas, dá para você utilizar a tesoura. No caso aqui, que é um papelão um pouquinho mais grosso, eu utilizo o estilete. O estilete tem que se tomar muito cuidado, porque quando você, geralmente, faz o contorno, você não faça ele direto. Você não tente cortar ele de uma vez. Você passa uma vez primeiro o estilete, no risco, daquilo que você quer cortar. E depois você vem com mais, sempre devagar. Porque numa dessas aqui, numa curva, o estilete pode escorregar e pegar seu dedo. Então, tomar esse certo cuidado. Entendeu? Você não tem necessidade de você fazer esse corte de uma vez. Então, você faz primeiramente assim, só seguindo o risco naquilo que você quer cortar. Com cuidado, com o vidro embaixo. Arruma um vidro para poder cortar embaixo, porque senão você vai acabar destruindo as mesas do pai e da mãe. Entendeu? Então, mas é interessante que você, no caso desse estilete, procurar um adulto. Um adulto que possa cortar para você. Eu vou cortar aqui. Esse aqui só para vocês terem ideia. Eu venho de novo aqui. Eu vou cortar aqui um pouco para o lado. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso para diminuir esse papelão. Entendeu? Sempre tomar cuidado na hora do corte. Porque você pode acabar se machucando. Então, é sempre fazer com cuidado. Eu vou deixar esse aqui do lado. E venho aqui. Agora eu vou cortar essa parte aqui. Duas, três vezes é interessante. E tem um detalhe interessante no estilete, porque geralmente no papelão ele costuma deixar a lâmina meia gasta, porque ela gasta com mais facilidade. Eu venho virando e venho bem devagar. Mesmo que não cortar todo, aí eu venho com ela acompanhando o corte. Aí depois eu venho aqui. Eu posso abrir um pouquinho mais para lá. Para me dar mais... Eu vou virando. Até chegar no corte legal. Aí vai saindo e você vai cortando. No caso de outros papéis, a caixa de sabão em pó é bem legal, porque ela é bem mais fina. Aí você pode utilizar a tesoura. Então, nesse caso aqui, com o papelão mais grosso, é importante que você tenha um adulto fazendo esse processo aqui. Entendeu? para que não haja problema algum. Principalmente se machucar. E se tratando de estilete e tesoura, tem que tomar muito cuidado. Aí você vai fazendo o acabamento de acordo com... Geralmente, quando eu faço curvas, eu costumo fazer isso. Virar esse papelão. de vez de você ficar aqui torto, fazer assim, a probabilidade de se machucar é mais fácil. Então, está vendo? Aí não saiu. Vou de novo aqui. Não preciso ter pressa. Aí eu vou fazendo os cortes bem devagar, onde está prendendo. Puxa aqui. Correto? No caso dos olhos aqui, eu vou utilizar esse tipo de... de estilete. É tipo um misturi. Mais ou menos, ó. Você recorta. Com mais precisão essa parte de dentro. Mas dá para você fazer com estilete também ou com a tesoura. No caso, papelão mais fino. Correto? Aí vai ficar basicamente dessa forma aqui, ó. Espera para entender. Agora aqui é o seguinte. Vamos para montar essa máscara aí para ficar uma coisa mais... para que vocês possam entender. No caso aqui, ó. Seria essa parte aqui. Que é a parte dentro, né? Não, de fora. Aqui tem... Eu vou marcar. Aqui tem uns pontinhos que acompanham o nariz. que é isso aqui, ó. Eu geralmente utilizo isso. Uma régua e eu adaptei um... um grampo aqui para me fazer a dobra. Entendeu? Ó. Eu tenho essa dobra aqui, ó. Não sei se dá para vocês entenderem. Dá para olhar direitinho. Então, aqui vai ter algumas dobras e eu vou estar reforçando isso. Ó. No caso do papelão, quando você vai fazer uma dobra, geralmente tem pessoas que têm posições no papelão. Se você olhar atrás, tem uns risquinhos, né? Que acompanham. Dependendo da posição que você faz, você faz um... Ó. Eu fiz o corteiro. Passei ele aqui. Ele não cortou. Ele só amassou. Aí eu faço isso. Aí essa dobra fica com acabamento melhor. Geralmente tem algumas pessoas que costumam cortar ou coisa fazer com força. Então, o que acontece? Aqui, ó. Você... Foi até bom. O branco para que vocês possam ter ideia. Se você deixar essa superfície com essa marca aqui, não vai ficar legal a máscara, né? Então, porque você cortou aqui, ó. Então, ela serve para o outro lado. Então, sempre quando eu for fazer as dobras, procurar fazer no lado ao contrário. Qual seria esse lado ao contrário? Geralmente o papelão tem uma superfície mais lisa que seria a frente, né? Do papelão. E a parte de trás era um pouco mais rústica, né? Ela tem os detalhezinhos das entrelinhas, né? Que tem aqui do papelão. Ele é montado como se fosse um sanduíche, né? Então, para que você faça essa dobra com mais perfeição, que o acabamento fique melhor, é interessante você fazer esse acabamento para a parte de trás, ó. Tá vendo? Do papelão. Certo? E toda vez que for cortar linhas retas, não utilize em régua de plástico. Utilize em réguas de ferro. Porque no caso, você cortar um papelão com uma régua de plástico, geralmente você vai fixar a sua mão aqui e vai passar o estilete. Geralmente, com a régua de plástico, o que vai acontecer? É plástico. E o estilete corta. Então, acontece de ele escorregar por cima e pegar o seu dedo. Então, tome muito cuidado com isso. Então, tentem utilizar uma régua de ferro ou uma base de alumínio, entendeu? Para que o estilete não corra. E sempre fixar ele com calma. Não tentem cortar de uma vez. Corte uma vez primeiro. Vai duas, três vezes. Para que, ó, corte. Passa com bem calma. Tá vendo? Você faz ele bem tranquilo. Porque, às vezes, pode enroscar na hora que você quer fazer de uma vez e esse estilete pode vir para cá. Então, tomar bastante cuidado quanto a isso. No caso do estilete, peça para um adulto fazer para você. Correto? Essas são algumas dicas mais de segurança, né? De fazer. Mas é interessante que fica um trabalho legal. Aqui, no caso, aqui, ó. Agora eu vou montar essa máscara, né? Então, eu vou fazer uma dobra aqui. Porque eu não fiz essa dobra, eu vou cortar um pedaço de papelão aqui para vocês terem uma ideia. Eu vou ter que fazer uma dobrinha aqui, ó. Eu vou fazer na espessura da régua. Aqui tem uma... Ó, tá vendo? Não precisa ter pressa. Eu vou só acertar aqui mais ou menos. Reto. Agora eu vou dobrar isso aqui em dois. Porque isso aqui vai ser uma base que eu vou ter que colar. E essa aqui não vai ficar vista. Então, ela vai ser montada praticamente assim, ó. Ó, tá vendo? Basicamente assim. Essa máscara. Então, ela vai ter uma saída um pouquinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar o meio aqui mais ou menos. e vou pôr um pouquinho e vou pôr um pouquinho de cola quente. Não precisa se usar muita cola quente, não. Só usa pouca. Aqui no caso, aqui não tem necessidade de usar bastante. Aí eu fixei aqui, ó. Agora eu vou emendar essa base aqui com essa parte aqui, ó. Então, eu venho aqui atrás, ó. Deixa eu ver se eu ficar bem de acordo. e vou colar aqui, ó. Tem que ser por aqui mesmo. Que mostre o outro. Agora aqui, essa parte de cima eu vou colar aqui, ó. Agora eu venho aqui e vou colar essa parte de cima. Puxar um pouquinho pra cá. fixei um pouco aqui. Espero secar um pouquinho. A cola quente, ela seca rápido. Agora eu vou fixar esse focinho, né. Então, como que eu vou fazer agora? Eis a questão, né. Então, vamos lá. Agora na parte superior aqui, Na parte de cima. Fazer isso. Eu vou fazer na outra também pra não ter problema. colei essas partes. Agora eu venho aqui e faço isso. Na base. Seguro um pouco, né. Seguro um pouco. Pra que ela não saia. Talvez é necessário você pôr mais um pouquinho, né. Mas acho que não vai ter problema. Eu vou pôr mais um pouquinho não tem problema. Mesmo que apareça a cola. Correto. Agora eu venho aqui para o nariz, né. Olha como que eu vou fazer esse nariz. Aqui ele tem uma dobra também, ó. Do mesmo jeito que eu fiz aquela dobra lá, aqui também tem, ó. Eu vou fazer isso. Espera aí. Vou colar ele aqui. Essa parte. Vai esconder a parte de baixo, né. Inserir o quadradinho. Fixo aqui. Aqui eu vou deixar assim sem necessidade. Só você colar ali já fica interessante o trabalho. Depois aqui, no caso, você pode fazer alguns furinhos aqui, ó. para você colocar um elástico, né. Colocar um elástico, você faz um furinho aqui e outro aqui, ó. Qualquer elástico. Aí ela vai dar a sensação disso aqui. Perdoe para entender? Então, é uma coisa simples e não é tão difícil de fazer, né. Qualquer um pode fazer. Mas lembrando que geralmente tentem pegar um papelão um pouquinho mais fino, né. Papelão. Tem vários modelos aí de caixas. Aí vocês podem ter uma ideia como é que pode ser feito. E ele deu um volume lateral ali. Entendeu? Então, ficou bastante interessante. Correto? Então, a dica é essa aí. Curtam o canal da cultura que vai ter mais a respeito de máscaras, esculturas. Então, beleza? Oficinas de Arte Venha fazer parte Oficinas de Arte Venha fazer parte Oficinas de Arte 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 Oficinas de Arte